Música Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Deise Costa do blog modemod.com E hoje eu estou com a humana, olá criadores, olá criadores, veio de São Paulo aí gente, que honra estar aqui, eu vou tirar as medidinhas dela, então quem não viu o vlog, acho que vai liberar o vlog antes né, da baguncinha, não sei, confira, assista o vlog, compramos tecidos, eu fui lá comprar o tecido pra ela, tem o vídeo, eu tava escolhendo, isso, tem o vlog no canal dela, e tem o vlog no meu canal também, então vou deixar a link aí pra vocês verem, pra vocês conferirem a bagunça que a gente fez lá no varejão das fábricas, E eu vi que ela se apaixonou por esse tecido, a princípio eu ia comprar a viscose, que é o meu tecido favorito, mas como não é pra minha roupa né, Tecido lá, gente, é porque é bem diferente esse tecido, realmente, eu não vi esse tecido em São Paulo A gente usa pra inverno, então, cores mais frias, aqui a gente tem um cor super alegre, porque a gente tá no Rio de Janeiro é calor, nem inverno faz frio, eu falei pra ela que tá muito frio, ela se trouxe bota, E vai, eu tô com um pouquinho de frio, e hoje fez calor, só pra calar minha boca, então olha, comprei um metro de viscose, resolvi fazer uma peça rápida e básica, então pra você que tem que fazer uma peça muito rapidinha, não tem muito tempo pra modelar, e quer fazer uma coisa pra sair assim, bem bonitinha, vamos fazer uma saia, Você gosta de saia? Eu gosto, eu tô usando a saia, né? Então vamos lá, vou tirar a medida de alô, não, Então partiu! Pra começar o passo a passo de hoje, eu vou identificar aqui a lateral do meu tecido, que tem aqueles furinhos, aqueles acabamentos, e vou dobrar direito com direito o suficiente pra colocar as medidas dela, como eu não fiz molde, eu marquei direto no tecido ali a quarta parte da cintura, com um centímetro de folga de costura, depois eu marquei pra baixo o comprimento total, com dois centímetros de bainha, lá na barra, eu coloquei a quarta parte do quadril dela, deixando uns três centímetros de folga, tá? E aí eu fui abrindo um evazê, ó, desde a medida da cintura até a barra, gente, muito fácil, depois é só cortar, né? Dei um pique no centro frente, como vocês viram ali, depois eu dobrei de novo meu tecido no mesmo sentido, e usei o próprio corte anterior como base pro corte da peça de trás. Só que eu deixei dois centímetros de folga pra montagem do zíper no centro das costas, e abri a peça no centro das costas, como vocês estão vendo aí. Vou começar fazendo um chulhado, que é um acabamento na borda do tecido, só nas partes do centro das costas, onde vai entrar a montagem do zíper. Se você não tiver overlock, pode passar um zigue-zague. Depois eu tô colocando ali, ó, direito com direito, da peça da frente com a peça das costas, e vou fechar pelas laterais, no overlock e também na reta. Enquanto você vai assistindo esse vídeo, não esquece de garantir o teu like e deixar o teu comentário, que é muito importante. Lembrando que se você estiver me assistindo pelo celular e ele estiver deitado, coloca ele em pé rapidinho e faz isso pra mim, que vai me ajudar muito. Aqui eu tô reforçando a costura do overlock, pra poder não abrir, deixar tudo bem firminho. Se você quiser, pode colocar pence na cintura também, mas aqui não precisou. Na parte da cintura, eu vou fazer como se fosse uma bainha, olha. Tô virando duas vezes. Ah, no comprimento total, eu também deixei essa medida, tá? Dois centímetros em cima e dois centímetros embaixo pra bainha. Agora é a hora da prova, então veja que antes de finalizar a peça, eu tô fazendo a prova na Alana, e assim você deve fazer em todas as peças que você fizer. É muito importante essa etapa, porque se eu colocar o zíper e precisar de algum ajuste, eu vou ter que desmontar tudo. Então a gente poupa trabalho. Aqui eu tô usando um calcador pra zíper invisível. Tem tutorial aqui no canal já bem explicadinho. Primeiro eu tô colocando uma bandinha do zíper, e depois eu vou costurar a outra. É importante a costura dos dois lados terminarem na mesma altura. Aqui eu tô usando um calcador de um pé só, pra fazer a costura que fica aberta do zíper pra baixo. Sempre fica a parte da peça aberta. Então eu faço sempre com esse calcador, porque ele vai bem rente à costura do zíper. A agulha vai bem juntinho e não fica aquela falha de tecido no finalzinho do zíper pelo direito. Aqui é a hora do acabamento final do zíper, aquela pontinha lá do início que fica aberta. Então eu dobrei pra trás e virei o zíper pra dentro, e fiz o acabamento de vai e vem ali na bordinha da cintura. Faço isso dos dois lados. E agora é só fazer a bainha. Depois disso a nossa peça tá pronta. Olha só o resultado final. Tchau! 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 Tchau!